Desde o ano de 2019, ele perseguia uma dessas adolescentes, na época ela tinha 16 para 17 anos. E, não satisfeito, ele passou a perseguir também a prima dela. Ele cometiu o cyberstalking, que é a perseguição por meio de redes sociais. E ele já tinha, inclusive, um termo circunstanciado por ter tentado lesionar essa menina no ano de 2020. O delegado... Muito provavelmente ele não se contentava com o fato de, talvez, ele investir em algum tipo de relacionamento, e aí ela não correspondia, e aí ele começou a persegui-la? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Exatamente. Ele tinha uma verdadeira obsessão pela garota, né? Ele perseguia ela onde ela ia, ele chegou a criar um perfil falso com o nome dela na rede social, de modo a difamar, tanto a ela quanto aos familiares dela. Ele já tentou investir com ela por diversas vezes, mas não logrou isso. E aí, quando a polícia chegou a este criminoso, porque isso já era um crime, né? A polícia, inclusive, encontrou mais coisas, né? Se eu não me engano, no celular dele foi isso? Outras fotos? Exatamente. No celular dele, ele fez uma montagem, umas fotografias pornográficas, ele fez uma montagem bem grosseira colocando o rosto da menina e espalhou isso em diversos sites da internet. Além disso, no celular dele também foram encontrados cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, que seria um outro crime. Então, na sexta-feira, ele foi preso em flagrante, porque o crime de stalking é um crime impermanente. Então, ele permite que a prisão em flagrante seja efetuada a qualquer momento. Então, ele foi autuado em flagrante pelo crime de stalking, na modalidade de perseguição, com agravante pelo fato de ter uma adolescente, pelo crime também de disseminação de imagens pornográficas via internet e pelo crime de possuir imagens pornográficas de menores em seu aparelho celular. Delegado, é obviamente que a gente não mostra a imagem das vítimas. Que idade que tem essa adolescente, delegado, que ele perseguia desde 2009? Há pelo menos dois anos, então, ele perseguia essa menina. Atualmente, ela está com 18 anos, mas ele perseguia ela desde os 16. Hoje, inclusive, ela está grávida de nove meses, ela sofria até o risco de perder a criança, ela estava com crise de ansiedade. A tia dela nos procurou na unidade policial, já numa situação de desespero, porque eles não tinham mais condições de prosseguir uma vida comum, porque ele realmente perseguia ela a todo momento, onde ela ia, ele perseguia. Delegado, eu sei que a gente tem que seguir a lei, né? A gente pode ou não pode divulgar o nome desse homem, porque, assim, uma cidade pequena, né? Planaltina de Goiás, se foram encontrados vídeos de pornografia infantil no celular desse homem, muito provavelmente outras famílias que podem ter crianças ou adolescentes que passaram por isso, vão querer denunciar esse homem. Às vezes não tem coragem, porque tem medo, às vezes acha, ah, não vai dar em nada. Ou às vezes tem vergonha, né? Mas talvez sabendo que ele já foi preso, as pessoas têm coragem de denunciar para poder reforçar para que ele fique preso. Se a gente não puder falar o nome, tudo bem, infelizmente a gente tem que seguir a lei, a gente sabe disso. E aí a gente só pede para que as famílias, se tem alguém que tenha passado por essa situação, para que procure a polícia. Agora, se puder, a gente podia fazer isso, né, delegado? Porque é um absurdo que uma pessoa cometa um crime absurdo como esse e a gente tem que ficar, entre aspas, protegendo, né? É, infelizmente, Manoela, a lei não nos permite a divulgação do nome. Desde 2019, a lei de abuso de autoridade teve uma alteração e isso, infelizmente, pode nos causar uma certa reprimenda aí no meio da corrigidoria. Mas, assim, eu peço para que alguma vítima na cidade de Planaltina que tenha sido vítima desse indivíduo, nos procure na delegacia, que nós vamos colher informações e iremos comunicar ao Poder Judiciário. No análise preliminar, nós podemos verificar que, de fato, não haviam outras vítimas, né? De início, era só realmente essa menina, de quem eu disse que ele tem uma verdadeira obsessão, e a prima dela. Mas, caso surja alguma outra vítima ali nas redondezas, que ele também já tenha cometido algum crime, eu peço para que nos procure na delegacia. Delegado, se provavelmente, pelo que a polícia investigou até agora, não há outras vítimas, então esse material que ele tinha ali de pornografia infantil não era um material gravado por ele. É algum material que ele teve acesso e ele guardou. E isso também é crime, né? Você armazenar e repassar esse tipo de material. Sim, isso é crime. Ele participava de diversos grupos em redes sociais. Então, ele recebia diversos vídeos e fotos e também divulgava diversos vídeos e fotos. Essas imagens que ele recebeu realmente não foi ele que fez, mas, por lei, é proibido armazenar imagens ou vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Isso, por si só, é crime.